Prévia de carnaval e nós estamos aqui com o Miguel Reis do Boca Livre O Boca Livre que já tem uma tradição aqui do Samba de Caxias E eu queria que você falasse pra gente como é que vocês vão estar se programando aí pro carnaval Terça-feira agora já tem um ensaio, né? Terça-feira temos um ensaio na Barraca Amarela na Avenida Bonderante Quero dizer também que dia 14 nós estaremos no Projeto Mãos Amiga E sábado no Verde Amarelo, certo? Nós somos do Boca Livre há 24 anos animando o carnaval de Caxias Lembrando que vocês vão estar também no carnaval de Caxias Na terça-feira, hein? Terça-feira na Avenida com todos os blocos, né? Uma grande festa Estamos aqui também representando o bloco da Crisoria, também lá do nosso bairro Todos convidados então, o carnaval que seja o carnaval de paz e alegria De paz e alegria e muito amor Valeu, obrigado Miguel Reis Boca Livre agora terça-feira lá no pé da ladeira Exatamente Tem exatamente ensaio com o bloco Boca Livre Carnaval Guanaré na folia com você Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí